Música Queridos amigos, retornamos pela TV A Caminho da Luz com o programa Estudando as Obras de André Luiz o livro Opregos da Vida Eterna hoje nós estaremos fazendo o terceiro programa do capítulo sétimo eu vou chamar a atenção dos companheiros se por acaso você for assistir esse programa e não tiver assistido os anteriores eu vou pedir a você que comece desde o início comece pela introdução que é exatamente uma página de Emmanuel que faz o prefácio depois disso tem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cada capítulo dividido em dois programas esse deu três programas porque ele é um capítulo um pouco maior era a hora de ajudar o padre Domênico então Luciana com o seu poder de clarividência foi buscar na reminiscência de um passado criminoso alguns atos que ele havia cometido e padre Hipólito quando ele foi tocado padre Hipólito tentou com aquelas palavras do evangelho dando a ele um conforto um momento de paz até que Ernestina aquela senhorinha de boa aparência com o olhar meigo a sua mãe a mãe do padre Domênico ela então vem trazer a ele o abraço fraterno e quando ele sente a mãe ele consegue vê-la até então ele estava cego vamos lembrar disso ele consegue ver a mãe e ele é tocado profundamente no seu coração mas antes de nós darmos continuidade adentrando nesse último programa do sétimo capítulo tudo bem com você André Luiz? tudo bem querido Sérgio que Jesus nos abençoe que Jesus nos ilumine e ilumine igualmente todos que estão nos acompanhando neste projeto agora nós vamos ver então a conversa dele com a mãe Ernestina acompanhamos Ernestina aconchegou mais perto do coração e falou comovida eu não sei meu filho se foste criminoso sei que te amo com toda a alma sei que sentia profundas saudades de tua presença carinhosa no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim que haveria de mais belo para o meu coração que o doce enternecimento desta hora deixa que nasçam em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao pai de inesgotável bondade que nos reúne compassivamente medita um instante domênico sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono o pensamento de gratidão a Deus dentro das sombras do sofrimento é como o raio brilhante de algora pregudiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção muitas vezes caímos entretanto a mão invisível do senhor arrebatou-nos misericordiosa do mergulho na lama ou das furnas do abismo tem coragem e levanta-te intimamente para o novo dia o mísero contemplava a enlevado como se tivesse sobre os olhos a mais formosa visão de sua vida sou porém um malfeitor réu de crimes sem perdão falou tristemente não meu filho alongou-se a palavra materna foste enfermo como nós outros escutaste as sugestões do mal e recultivaste úlceras dolorosas desequilibraste o coração resvalando no despenhadeiro não te esqueças porém de que Jesus é o divino médico aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a ele na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna nós outros os que tentamos auxiliar-te não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou do que muitos sabem somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do altíssimo desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres adquirindo valores novos ao preço de nosso próprio esforço na paciente edificação de nosso espírito para Deus acreditarias por ventura que tua mãe estivesse no paraíso em gozo beatífico inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que repartilharam o afeto e a luta nos serviços salvadores da carne terrestre admitirias acaso que apenas o carinho materno me garantiria posição definitiva no campo celestial não domênico horizontes diversos abrem-se para nossas almas no universo infinito nossas existências são dias abençoados de trabalho em que ao sol do dever nobilitante e as chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade é verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência comperindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora mas o senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina após a travessia do túmulo continuamos trabalhando e edificando iluminando e redimindo não desejarias portanto aderir ao nosso serviço de elevação não pretenderas fugir ao círculo de sombras a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz então este momento da leitura este comentário enorme que Ernestina realizou nós vimos também ela convidando o filho amado a ver um Deus um pouco diferente daquele que lhe estava habituado a pensar durante muito tempo ele imaginou que Deus havia esquecido dele durante muito tempo ele imaginou que o culpado de tudo era Deus e a primeira coisa que a mãe o faz é orientar que Deus é pai que Jesus é nosso irmão e de que o sofrimento não é causado por eles e que ele também tinha coisas boas que ele também tinha qualidades mas permitiu que as suas viciações que as suas necessidades que o seu excesso dizê-lo que o seu predomínio pela matéria que a sua fascinação pelo poder o levou muito longe levando pessoas ao suicídio levando filhos sem ter a oportunidade do acompanhamento do pai muitas criaturas que desenvolveram ódio estando encarnados ou desencarnados então ela começou a mostrar para ele procurando tocar no seu coração mesmo sendo firme sem humilhá-lo para que o efeito não fosse contrário porque ele poderia também entrar num grau tão cabisbaixo no sentido eu fiz isso eu fiz aquilo eu sou uma das piores criaturas do mundo que o efeito poderia ser contrário então a conversa da mãe a mãe procurou medir muito a forma de falar para que pudesse entrar no coração e dar o desfecho que veremos dentro de breve nós vemos André alguns pontos importantes também o primeiro é quando ele imagina que a mãe já estaria no paraíso e a mãe então explica a ele que todos que ali estão em socorro a ele também cometeram erros que não são espíritos evoluídos e que todos estão à busca da evolução um outro ponto que me chamou a atenção é que ela diz a ele ora mesmo você com todos os erros que você cometeu na condição de mãe eu te amo muito porque eu sei que você não conseguiu domar esse homem velho das vicissitudes que tem dentro de você e o terceiro ponto muito interessante de nós analisarmos é que Luciana logicamente para tocar o coração do padre Domênico ela vai buscar aquilo que ele havia cometido de crime mas nos 40 anos de sacerdócio André com certeza ele também cometeu muitas coisas boas também fez muitas coisas boas ele realizou muitos casamentos fez pessoas felizes ele fez muitos batizados aonde a família ficou engrandecida pelo louvor e pelo agradecimento a Deus ele deva ter aconselhado muitas pessoas no campo do bem talvez aqui André seja também um chamamento para todos nós os espíritas que achamos que fazendo sopa no centro trabalhando no passe trabalhando no mediúnico trabalhando no atendimento fraterno trabalhando na distribuição das cestas básicas que nós já estamos de uma certa forma com um lugar garantido no mundo espiritual por exemplo em nosso lar vamos perceber que o mundo espiritual reserva para cada um de nós um lugar de acordo com aquilo que nós fizemos aqui no campo das nossas atitudes como as atitudes do padre domênico eram atitudes viciosas que o prenderam a esses espíritos que ele mesmo cometeu mal ele ficou logicamente aprisionado nessas zonas de sofrimento então é isso que a mãe tenta sensibilizar no seu coração de mostrar para ele você errou meu filho agora você já se conscientizou vamos então mudar o nosso padrão vibratório para continuar a nossa caminhada vamos continuar a leitura para continuar percebendo a grandeza das colocações de dona Ernestina o oriardo o oriardo infeliz adquirir a diferente expressão a palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente pouco a pouco reconhecendo o efeito de suas advertências salutares prosseguiu a devotada benfeitora não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável a realização de que necessitas presentemente todos aqueles a quem feliz-te não desapareceram para sempre prosseguem tão vivo quanto nós e poderás na condição de servo humilde buscar os credores de outra época atendendo em teu próprio benefício a exigência do resgate necessário o êxito entretanto pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado pronto a compreender o bem e a praticá-lo sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço dificilmente saudarás o débito pesado que te prenda a alma a esferas grosseiras e inferiores a fim de conquistar semelhantes valores considera a eternidade e o infinito amor de Deus não tem carceres em ponderações de natureza humana vendo sacrifícios onde apenas palpitam subrimes oportunidades de ventura e redenção se a consciência te acusa roga Jesus orvague o teu íntimo de santificada esperança basta uma gota desse rócio divino para que o deserto da alma floreça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre não desanimes domênico Deus permite que a alvorada siga a noite escura porque não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder somos nada meu filhinho mas o pai misericordioso tudo pode aqui nós vemos a orientação deste espírito amigo Ernestina procurava mostrar ao filho que nem tudo estava perdido que aquilo que ele havia feito realmente não tinha como voltar já havia prejudicado já havia levado muitas pessoas a sentimentos tão duros em relação a ele mas que era tempo de mudança e que ele tinha capacidade para isto então André nós percebemos que realmente o que ela faz agora olha que coisa interessante André três momentos importantes para a mudança do padre domênico primeiro Luciana enfatiza e busca no seu cérebro os equívocos que ele havia cometido padre Hipólito na condição de um padre toca profundamente seu coração mostrando a ele a realidade que ele não havia cumprido o papel de um bom padre e agora a mãe exalta a ele o amor como no livro dos espíritos Allan Kardec pergunta se existe um amor perfeito na terra os espíritos dizem que não Kardec continua a perguntar tem algum que poderia mais se aproximar ao amor perfeito então nós vemos quando o espírito responde vede o amor de uma mãe vamos continuar a presença reconhecida de sua mãe completar-lhe a modificação benéfica o sofredor como o náufrago desesperado atingindo o porto amigo e reconfortante esquecer as palavras odientas e brasfemas de minutos antes e conchegando-se ao coração materno rogava minha mãe o infortúnio correu meu espírito desventurado não me abandones não me abandones nunca disse a nobre matrona desencarnada sufocando as próprias lágrimas peço-te porém meu filho que jamais abandones a Jesus nosso mestre e senhor sim retrucou domênico em pranto forte Jesus nosso mestre nosso senhor fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós de óleos lacrimosos perdidos agora no espaço a evocar talvez paisagens de muito longe o ex-sacerdote comentou ó mamãe que saudade de minhas preces em criança nesse tempo que vai tão longe ensinavas-me a ver o criador do universo em todas as dádivas da natureza meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança e o amor da simplicidade habitava minha alma aventurosa depois no torvelinho do mundo pervertir-me ao contato dos homens ambiciosos e maus em vez da piedade cultivei a indiferença em lugar do amor fraterno legítimo e ativo coloquei o ódio inexorável aos semelhantes ocultei o coração e exibi a máscara fugia as verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões porque fraquezas singulares podem o homem operar semelhante permuta porque menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos ó tu que conservaste a doce confiança do primeiro dia que nunca sorveste o venenoso absinto que me embebedou na terra faze-me esquecer por piedade o homem cruel que eu fui anseio retornar a serenidade ingênua do berço angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas para que o pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem ouvidar o bem então aqui nós vemos o padre domênico já se abrindo para sua mãe em reminiscências que muito marcaram o seu coração e ele demonstra que a mãe foi o espírito que mais lhe ajudou naquela primeira infância mas quando ele teve a oportunidade de conhecer o mundo conheceu também os seus prazeres e não teve força suficiente para vencer a si mantendo a serenidade que a sua mãe lhe ensinou quando eu estava lendo essa mensagem parece que alguma coisa assim que toca quase que de uma maneira instintiva eu voltei na condição de criança e lembrei-me que é um costume dos católicos de ensinar os filhos todas as noites ajoelhados com as mãos postas uma a outra olhar para o céu fechar os olhos e nos era ensinado a oração do ave maria do pai nós do credo lembrei-me que todas as noites nós tínhamos esta oportunidade de aprender com mamãe esse gesto marcante de nosso coração e quando Ernestina consegue chegar ao ápice do entendimento para que ele pudesse ser tocado no coração ele volta não mais naquela época de criminoso que ele viveu dentro da igreja mas ele consegue retornar na sua infância e consegue abrir o coração e relembrar do quanto a sua mãe foi importante para ele naquele momento então nós vamos dar continuidade para nós vermos agora a oração que a mãe junto dele vão fazer a Jesus Ernestina extremamente emocionada auxiliou a prosternar-se amparando-o porém com inexcedível ternura em seguida copiando os gestos das mãezinhas cuidadosas e desveladas segurando criança tenra uniu-lhe as mãos em súplica e chorando para dentro de si mesma disse-lhe repete filho as minhas palavras numa cena comovedora que jamais me fugira da recordação a dedicada genetora orou pausadamente acompanhando-a domênico sentença por sentença Senhor Jesus Senhor Jesus eis-me aqui eis-me aqui doente cansado aos teus pés doente cansado aos teus pés compadece-te de mim bem amado pastor de mim ovelha desgarrada de teu rebanho ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana a ilusão terrestre embotou-me o raciocínio o egoísmo enrijeceu-me o coração e caí no precipício da ignorância como leproso do sentimento tenho chorado e sofrido amargamente Senhor minha defecção respeitual mas eu sei que és o divino médico dedicado aos infelizes e transviados do caminho por piedade livra-me da prisão de mim mesmo liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações faze que meus olhos se abram a luz divina nutre-me com a tua verdade soberana ampara-me a esperança de regeneração Senhor dá-me forças para ressarcir todas as dívidas curar todas as chagas corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim perdoa-me concedendo-me recursos para o resgate não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinais e sobretudo benfeitor sublime retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz a fim a fim de que auxiliem outros corações tão estenuados e caídos quanto o meu Jesus confiaremos em tua compaixão para sempre assim seja que nós acompanhamos uma uma oração em que o convite da sua mãe foi que ele pudesse se preparar adequadamente para uma reencarnação futura então era preciso todo o trabalho que estava sendo feito para que ele pudesse compreender a maldade e perversidade dos seus atos e que ele pudesse se curvar mediante a Jesus no sentido de compreender que errou mas no sentido de compreender que é um filho de Deus e que também terá outras oportunidades para o acerto e para a reparação do equívoco então aqui nos deparamos com mais uma prece que nos encanta nos emociona nos mostra o quanto um coração materno faz por um filho tão amado mesmo quando este filho prejudicou tantos espíritos tantas almas tantas pessoas veja domênico nesse momento ele não alcançou a evolução ele foi tocado no coração e quando nós somos tocado no coração é quando nós temos a oportunidade de largar o nosso orgulho e o nosso egoísmo porque ele estava preso numa concha sabe aqueles animais que ficam dentro daquela concha no mar quando você tenta tirar ele não sai você tem que colocar numa água quente e vai se sentir ferido e ele sai da concha foi o que aconteceu com padre domênico ele foi então mexido no seu sistema do orgulho num primeiro momento ele não aceitou e depois então ele percebeu que as pessoas que estavam ali queriam o seu auxílio e aí ele lembrou da prece foi o mesmo caso que aconteceu com André Luiz quando ele lembrou da prece foi quando ele foi auxiliado por membros de nosso lar então agora o trabalho vai ficar muito mais fácil porque ele já está tocado ele já quer uma oportunidade e agora nós vamos começar a entender o que é uma reencarnação compulsória no começo do capítulo sexto capítulo anterior nós vimos que ele iria reencarnar exatamente junto daquela que ele havia prejudicado então não seria uma reencarnação fácil ele teria muitas dificuldades então ele vai ser preparado para que com o véu de esquecimento ele possa esquecer tudo o que ele havia feito para reiniciar uma nova caminhada vamos continuar o estudo com André Luiz domênico repetira a oração frase por frase a maneira menino dócil e interessado em aprender a lição ao que deduzimos arrogativa fizeram-lhe profundo bem abraçou-se a Ernestina mas calmo e enquanto a diretora da casa transitória recebia os mínimos gestos sem que ele percebesse a presença perguntou de improviso minha mãe já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas dize-me onde está Zenóbia ter-me abandonado para sempre fundamente surpreendido notei que a indagação era feita com inflexão dorida de saudade e desencanto certamente meu filho apressou-se Ernestina em responder nossa amiga acompanha-te de esfera superior em proganda Jesus te abençoe os propósitos de redenção oh tornou-lhe triste se a existência humana nos houvesse unido outro teria sido meu destino era porém desposou outro homem quando eu era maior minha confiança no futuro compelindo-me ao celibato sacerdotal que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim se houvessemos organizado o ninho doméstico não me faltaria confiança em Deus teria sido talvez pai generoso e meus filhos sermeiam sagrada coroa de responsabilidade alegria Zenóbia minha mãe era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo no outro prisma em companhia dela teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercavam o coração todavia quando a sorte arrebatou Zenóbia de mim esvaiu semê todo o sonho de construção equilibrada na terra dominado pela dor de perdê-la acreditei que a religião me oferecia refúgio inexpugnável contra as tentações que terrível engano sitiado no mundo de convenções que me constringia o espírito e distanciado da sublime influência da única mulher que a meu ver me poderia salvar despenhei-me de abismo em abismo convertendo-me num demônio insaciado a destruir e perverter teria ela compreendido algum dia como fui infeliz a piedar seia de minha dor cheia de misérias e ruínas então aqui nós vemos a ligação que havia entre o padre domênico e Zenóbia porque Zenóbia até então havia dito que padre domênico era um espírito muito caro ao seu coração e parou por aí e aqui nós estamos vendo que ele pergunta para sua mãe-mãe e a Zenóbia tem notícia dela? Tenho e aí ele começa a dizer que se ela tivesse o aceitado como companheiro muito provavelmente ele não teria caminhado na senda que caminhou e agora nós vamos ver que a mãe dele mostra o outro lado que ele não pode também culpar a Zenóbia que ele poderia sim ter escolhido o caminho da religiosidade e mantido fiel não é porque ela seguiu outro caminho que tudo que ele fez foi culpa dela é isso que nós vamos ver em seguida então aqui nós passamos a ver que o padre domênico ele tinha um carinho um sentimento muito elevado que não foi correspondido por Zenóbia por não ter sido correspondido e ela casada com outro homem aí ele enveredou para o caminho sacerdotal interessante né André muitas pessoas partiram para o caminho sacerdotal por alguma desilusão e exatamente a pessoa que estava ali envolvendo-lhe nas atmosferas das energias de amor era Zenóbia por isso que ela disse que ela também tinha que ajudar um amigo que ela tinha com muita gratidão e era quando colocou para Jerônimo André Luiz Luciano e o padre Porto ela não contou o relacionamento que ela havia tido ainda na juventude e que a separação dos dois fez com que ele tomasse a decisão de ir para a igreja foi uma desilusão que ele teve e ele dizia a mãe será que se eu tivesse ficado com ela a minha história teria sido diferente vamos continuar então agora porque a mãe tomando a palavra a mãe então traz a ele uma luz porque isso poderia fazer com que ele novamente se desequilibrasse então vamos ver a mãe interferindo nesse novo questionamento que padre Domênico faz Ernestina afagou-lhe a cabeça maternalmente e exclamou caga-te meu filho não te presumas o único sacrificado se houvesse aceitada a vontade divina o presente sernosia menos doloroso não te estribes em fatos humanos naturais e necessários para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós não comentes com água acontecimentos que se foram querer custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais pelo esposo pelos filhos e por nós entretanto atariou ele tínhamos sublime compromisso desde a infância e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas o carinho materno todavia não o deixou terminar colocando-lhe o indicador sobre os lábios num gesto compassivo de mãe Ernestina acentuou ouve Domênico quem teria sido a maior vítima o homem jovem e forte que se recolheu livremente a organização religiosa a facultar-lhe mil processos diferentes na prática do bem ou a pobre menina forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal enquanto Zenóbia constrangida por situações angustiosas aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos de sua juventude absolutamente entregue as tuas próprias criações individualistas não fosse fiel aos princípios esposados ao passo que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher erraste para satisfazer a ti mesmo incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito enquanto nossa venerável amiga aceitou humilde as circunstâncias que lhe atormentaram o ser anos seguidos em benefício de todos nós pondera pois Domênico qual teria sido a verdadeira vítima poderemos comparar a abnegação com a insensatez então aqui nós já começamos a ver que a mãe de Domênico a Ernestina quando precisava também ser justa ela era e ela mostrou que o filho estava sendo injusto porque ele caminhou na senda sacerdotal por opção própria Zenóbia aceitou um matrimônio que foi herdeira de vários filhinhos teve uma vida toda de sacrifício teve uma vida toda de renúncia ao passo que Domênico teve uma vida de excesso teve uma vida de facilidades materiais teve uma vida que aproveitou de todas as sofisticações que a sociedade lhe conferiram tudo por opção dele já Zenóbia não teve esta oportunidade de escolha então a mãe começou a mostrar para ele que se fosse para um dos dois ser a vítima a vítima era ela ele tinha oportunidade de ter caminhado por um outro caminho totalmente diferente da que ele caminhou veja André um outro ponto que eu gostaria que o nosso telespectador também pudesse acompanhar conosco é que voltando no túnel do tempo no final do século retrasado no começo do século passado as pessoas não tinham a liberdade que se tem hoje de escolher quem vai ser o seu companheiro quem vai ser a sua companheira havia uma imposição muito forte por parte dos pais e Zenóbia logicamente foi envolvida numa situação atípica onde ela teve que viver com um homem com certeza mais velho que ela onde esse homem tinha vários filhos e a vida dela foi coroada de muito sacrifício de muita dificuldade mas ela ostentou aquele trabalho firme de fé de esperança confiando em Deus por umas duas ou três vezes desde o momento em que ela colocou o dedo a boca do padre Domeno que diz não diga mais nada meu filho e começou a fazer uma ponderação ela usa de uma expressão mais forte mais rígida então ela era uma mãe amorosa mas ao mesmo tempo quando tinha que ser uma mãe rigorosa era era então ela foi rigorosa com ele mostrando para ele que se há um culpado entre os dois era ele quem desviou do caminho foi ele e Zenóbia seguiu um caminho a destino daquilo que ela havia de passar realmente coloado de muito sofrimento e de muita dor vamos continuar então já partindo para o final desse capítulo percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois por meio dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer Domênico escutou compulgidamente as observações carou-se longo tempo internado talvez no plano de longínguas recordações e concluiu tristemente é verdade compete-nos agora falou Ernestina com brandura avançar para alcançá-la nesse instante embora discretamente Zenóbia começou a chorar contemplando-lhe o rosto debruçada sobre ele excerto em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica fixou os olhos maternais com expressão indagadora e reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí sua origem perguntou angustiado ó minha mãe quem estará chorando sobre mim a benfeitora carinhosa cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente respondeu sobre forte emoção os anjos choram de júbilo nas regiões celestes quando um coração sofredor se levanta do abismo o ex-sacerdote meditou longos momentos dando-nos a impressão de grande alívio compreendo a oportunidade feliz enestina convidou vamos filho movido pela misericórdia divina o relógio do tempo fez soar para teu espírito a hora abençoada da redenção a porta do resgate abre-se de novo a tua alma oprimida que o céu nos abençoe irei contigo mãe aonde quiseres respondeu o infortunado sem amargura então nós vemos que não era permitido ainda que Zenóbia se fizesse visível para Domênico nós percebemos aqui que Domênico não estava estruturado emocionalmente para a visita de Zenóbia e aquilo poderia ser prejudicial lembremos que em todo momento Zenóbia estava amparando aquele espírito sem que ele percebesse em todos os momentos Zenóbia estava do seu lado passando para ele aquelas vibrações positivas então isso é importante nós mencionarmos e ele não percebeu nada ele não percebeu a presença dela e naturalmente ela também não estava emocionalmente preparada para aquele reencontro mesmo ela sendo um espírito que já dirigiu uma casa de espíritos duros de espíritos terra a terra ela também sabia que iria custar muito aquele reencontro porque ela também nutria aquelas conjecturas se eu tivesse escolhido o domênico será que nós caminharíamos sob essa senda será que se eu tivesse feito diferente ele não poderia estar numa condição diferente ela também fazia essas indagações então é interessante torna a mobilização que a espiritualidade fez em favor de uma única entidade espiritual interessante quando nós lemos algumas obras em determinados momentos nós somos tocados nós somos despertados é um momento interessante porque é um momento pelo qual aquele amor que aparecia na juventude entre domênico e entre Zenóbia era algo muito sincero era até para os dois ficarem juntos mas a vida nem sempre nos reserva aquilo que nós queremos mas aquilo que nós temos que passar Zenóbia também estava ali com seu coração amargurado porque ela também queria ter tido aquela vida conjugal com domênico ela nutria esse amor por domênico então nós percebemos como é emocionante esse reencontro de ajuda entre o espírito que já está numa esfera um pouco maior e aquele espírito que se encontra no gamassal dos seus próprios vícios numa zona de abismo vamos então continuar a leitura para o encerramento do capítulo a venturosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento enraçou-o nos braços e como se ofizesse a uma criança enferma e partiu suportando-o o valioso fardo em direção a crosta planetária a desafiar jubilosa e feliz as sombras densas novamente a sós reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada ditosa enxugou as lágrimas revelando nos olhos alegrias desconhecidas estendeu-nos a destra em sinal de gratidão e contentamento e contemplando talvez a paisagem do futuro demorou-se em meditação na qual certamente enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo em seguida fitou-nos tranquila e falou irmãos que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal repartindo com todos a felicidade que me atingiu graças a ele e aos dedicados amigos acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio da luz contra as trevas do bem contra o mal em que me encontro empenhada desde muitos anos logo após atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora nos reuníamos aos diversos auxiliares que se detinham à distância a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio temporários habitantes do abismo é que é interessante porque ela falou que este plano de trabalho que foi executado naquele dia levou anos para a sua realização às vezes tem oradores que expõem tem livros que são publicados que parece que as coisas no mundo espiritual acontecem tudo muito rápido tudo muito simples e as peças vão se encaixando e vão até o abismo e vão até as trevas e socorrem multidões de uma vez vejam Zenóbia levou anos para amparar um único espírito uma única personalidade que havia cometido tudo o que cometeu igual o padre domênico no mundo espiritual está cheio padres bispos dirigentes espíritas médiums espíritas pastores católicos e de todas as religiões aqui nós não estamos nem falando dos políticos que desviam e deste desvio desencarnam pessoas aqui nós não estamos nem falando dos filósofos que levam uma geração toda ao desvio pela sua facilidade de expor um assunto aqui nós não estamos falando as músicas que excitam o consumo de drogas a sexualidade desregrada nós estamos falando de um único caso igual o domênico o mundo espiritual está cheio pior do que domênico o mundo espiritual está cheio também então olha que interessante como as coisas levam-se tempo para concluir um projeto poderíamos também dizer que a crosta está cheia de pessoas igual o padre domênico encarnado com todas as suas lutas com todas as suas dificuldades ainda gerindo ódio ainda gerindo através do orgulho do egoísmo todo um sofrimento então nós percebemos e eu confesso que eu já li algumas vezes toda a obra de André Luiz eu confesso que a cada livro nós somos deparados com situações que às vezes não tem como também não deixar com que algumas lágrimas invadam o nosso coração nós estamos falando de séculos de lutas intermináveis de criaturas envolvidas no seu aspecto do orgulho e do egoísmo e nós estamos falando de criaturas que já passaram a conhecer o evangelho do Cristo e que trabalham incessantemente para ajudar aqueles que ainda se encontram no ramassal como é interessante essa obra como ela toca o nosso coração e como é bom nós sabermos que somente a caridade é capaz de nos salvar como título central do capítulo décimo quinto do evangelho segundo espiritismo fora da caridade não há salvação e aqui nós percebemos também quando uma mãe executa com sabedoria o seu papel de mãe e o pai também é evidente quando uma mãe consegue dar ao filho todo aquele amor todo aquele carinho o quanto ela se torna uma ferramenta de auxílio quando um filho se equivoca foi a mãe que intercedeu por André Luiz foi a mãe que intercedeu pelo padre Domênico é a mãe que intercede por Gregório no livro Libertação então nós vemos a peça chave de uma mãe e o quanto ela tem o seu papel no resgate do filho tão amado no outro lado da vida então nós vemos como é interessante tudo isto ao encerrarmos o nosso programa nós convidamos a todos a deixarem o seu like comentarem compartilharem quem ainda não se inscreveu no canal quem ainda não habilitou as notificações se inscreva e habilite todos os domingos às 18 horas realizamos o evangelho no lar venha participar conosco por este mesmo canal agora todos pensam que Domênico vai ter uma reencarnação tranquila o próximo capítulo se chama trevas e sofrimento queridos amigos vamos encerrando o sétimo capítulo que deu três programas por isso eu sempre progriento que quando você e se estiver assistindo esse programa não assistir os outros volte desde o começo porque é uma sequência natural para a gente poder entender toda a obra nós vamos encerrando pela nossa TV a caminho da luz o programa estudando as obras de André Luiz o livro Obregos da vida eterna até o próximo programa e um beijo carinhoso no seu coração até o nosso próximo programa e um beijo